Você acorda e sua pressão não tá baixa. E aí, toma o remédio da pressão ou não? Eu não sei. De vez em quando o paciente me faz essa pergunta e de vez em quando eu vejo aí nos comentários de vocês. Mas como dá um trabalho pra responder, eu achei melhor fazer um vídeo que eu consiga responder várias pessoas e com uma qualidade, ó, bem melhor. Antes de começar, só não esquece de dar aquele like que eu sei que tu vai esquecer. Vamos lá. A primeira pergunta que você tem que responder é o seguinte. Você tá sentindo alguma coisa ou não? Você tá com sintomas de pressão baixa ou não? Porque isso faz toda a diferença. Vamos pegar o exemplo que você acordou, acabou de pegar seu aparelho de pressão, verificou e sua pressão lá deu 9 por 6. E aí, a primeira pergunta é, tá sentindo o sintoma ou não? Porque veja, se você não tá sentindo sintoma nenhum, a primeira resposta que eu vou lhe dizer é, tome seu remédio. Não, doutor, mas eu acordei tonto. Eu acordei muito sonor lento. Você sabe que vai desmaiar. Então, é sinal que a sua pressão tá tão baixa, tão baixa, a ponto de não conseguir enxergar sangue no seu cérebro. A pressão, ela é vital no nosso corpo. Entenda o seguinte. A pressão, ela sobe ou desce de acordo com a necessidade do seu organismo. Eu gosto de fazer muito uma comparação com uma concessionária de água. Meio dia, tem um monte de gente pra torneira aberta. Então, a concessionária de água tem que colocar uma pressão muito forte na água pra chegar a água em todas as casas da cidade. Agora, 3 horas da manhã. Quem tá com a torneira aberta 3 horas da manhã? A concessionária da água tem que baixar a pressão. Porque se ela deixar a pressão alta, vai sair estourando a tubulação de todo mundo. É assim mesmo com o nosso organismo. O seu organismo não tá exigindo uma pressão alta. Você tá lá em repouso. O seu gasto energético é pouco. Sua musculatura tá toda em repouso. É normal a pressão dar essa queda. Aí, na hora que você levanta, você vai se esforçando. Seus músculos vão se movimentando. Há uma maior necessidade. A pressão não sobe pra quê? Pra levar oxigênio pros seus músculos através do sangue. Agora, pode acontecer que você acordou e você esteja iniciando um processo gripal. Durante uma gripe, qualquer processo fixioso, que seja não só uma gripe, é normal fazer uma vasodilatação. As nossas células de defesa liberam substâncias do nosso corpo, chamadas de citocinas. E essas substâncias fazem uma vasodilatação. A sua artéria dilata. E aí, nisso, como a artéria dilata, a sua pressão cai. Então, olha a diferença. Se você tá passando mal, você tá sentindo os sintomas, a sua pressão tá baixa por causa desse processo fixioso. Aí, nesse momento, realmente, talvez não valha a pena você tomar seu remédio. Porque a infecção já tá baixando a sua pressão. É bom ficar monitorando pra saber a hora que você vai tomar o seu remédio. Mas, se você não tá sentindo nada, daqui a pouco a sua pressão vai sumir. E quando você ficar de pé, começar a se movimentar, sua pressão fatalmente vai subir. Então, o primeiro ponto é isso. Segundo ponto. Na maioria das vezes, eu tenho que tomar o remédio da pressão? Sim ou não? A resposta é sim. Por quê? Vamos pegar um exemplo que uma pessoa acorda e tem que tomar losartana. Quando eu tomo losartana, a pessoa pensa que em 5 minutos o remédio tá fazendo efeito. Começar a fazer efeito mesmo daqui a uma hora. O efeito começa a ficar bom depois de 2 horas. Então, ele tem esse tempo pra poder fazer efeito. Você não pensa que você tomou o remédio da pressão. Se a pressão tá lá no 6, tomou o remédio e pô, ela caiu, vai pra 6 por 4. Não, 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 não. Isso vai levar um tempo pra poder fazer efeito. Esse é o tempo que você tá se movimentando. Você já tá indo pro trabalho, indo pra escola. Então, tem que tomar o remédio da pressão? Sim. Você vai ter que tomar o seu remédio da pressão. Agora, o terceiro motivo de você ter que tomar o remédio da pressão, esse aqui é o mais importante. E é aqui que as pessoas erram. Porque ela tem o seguinte pensamento. Ora, se eu tô com a pressão baixa e eu vou tomar o remédio da pressão, a minha pressão vai cair mais ainda e eu com o risco de passar mal. Eu com o risco de desmaiar. Isso é verdade. Só que as pessoas esquecem que o remédio tem um período pra fazer efeito. Vamos colocar isso aqui na prática pra vocês. Quando você, por exemplo, vai almoçar peixe, quatro horas da tarde, você já tá sentindo fome. Por quê? Porque o peixe não dá aquela sustância, né? A fome vem muito mais rápido. Agora, se você vai pra uma churrascada meio-dia, dez horas da noite se bobear, você ainda tá rodando lá o seu churrasco. É igual medicamento. Existem medicamentos que o efeito são só duas horas. Quer ver um exemplo? Colírio. Quem já foi do oftalmologista sabe que de vez em quando eles mandam copingar uma gotinha a cada duas horas. Agora, tem remédio não, que tem o efeito de seis horas. Exemplo de pirona. Você tá com febre, às vezes tem que tomar de pirona de seis, seis horas. Na cardiologia, o captopril, ele tem efeito de oito horas. Losartana, que eu comecei a falar no início, tem o efeito de dezoito horas. É por isso que a gente pede pro paciente tomar normalmente duas vezes ao dia. Porque se você tomar de vinte e quatro e vinte e quatro horas, como o efeito dele na maioria das pessoas é de dezoito, você vai ficar seis horas do seu tempo em descoberto. E aí, a sua pressão pode subir nesse período. E se sua pressão sobe, você pode acabar tendo um AVC. Valsartana. A valsartana tem efeito por vinte e quatro horas. Então, você toma seis horas da manhã. Quando é seis horas da manhã do outro dia, o remédio, a valsartana, tá começando a sair do seu corpo. A sua pressão vai começar a subir. Então, na hora que sua pressão vai começar a subir, você toma o remédio. O remédio vai levar aquele tempo certinho pra fazer sua pressão cair. Então, na hora que ela vai subir, a valsartana faz ela cair de novo. É por isso que a resposta é sim. Na gigantesca maioria das vezes, mesmo que sua pressão esteja baixa, você vai ter que tomar seu remédio da pressão. Aí você deve se perguntar. Então, doutor Cota, significa que quando eu acordar com a pressão baixa, sem estar sentindo nada, eu devo tomar o remédio da pressão? Significa. Eu falei o exemplo do processo infeccioso. Mas, por exemplo, você pode estar com uma diarreia porque tomou antibiótico. Você pode estar vomitando e aí você está perdendo o líquido. Você pode, sei lá, ter tomado um outro remédio que acaba fazendo a sua pressão cair por uma outra finalidade qualquer. Então, você tem que avaliar pra saber o motivo dessa sua pressão baixa. Então, se você está com a pressão baixa, vamos dizer assim, essa pressão baixa, mas você não está com sintomas, via de regra, tome o remédio. Agora, se você está com sintomas, não tome o remédio. Se por acaso acontecer alguma coisa que sua pressão esteja baixa, aí você pode até não tomar o remédio. Mas você tem que ficar monitorando sua pressão ali de hora em hora. De hora em hora. Se sua pressão começar a subir, está na hora de tomar o remédio. Lembre que o remédio vai levar pelo menos uma hora pra fazer efeito e não aumente um efeito bom depois de duas horas. É por isso que quando você vai pro pronto-socorro e o médico coloca o remédio embaixo ali da língua, que está até errado. Como é que é? Está errado. Não coloque embaixo da língua. Quando colocar embaixo da língua, engula, porque senão você... O efeito dele colocando embaixo da língua e engolindo é o mesminho e embaixo da língua vai formar uma ferida na sua boca. Então, quando você coloca ali o remédio embaixo da boca, vai levar um tempo, vai levar duas horas pra fazer efeito. A pessoa acha que meia hora vai resolver. Vai nada. Olha aí, por conta dos comentários de vocês que eu acabei fazendo esse vídeo. E muitas das vezes eu pego o seu comentário e respondo através de vídeos shorts. Acompanha lá meus vídeos curto e meus shorts. Não só aqui, como em outras redes sociais também. Tá bom? Não esqueça de inscrever no canal pra continuar recebendo minhas notificações e dúvidas, já sabe, tem lá minha live todas as segundas-feiras, 18 horas, horário de Brasília, 17 horas, horário daqui de Manaus. Tá bom? Um forte abraço. Deus abençoe todos vocês. Nos veremos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho